Olá pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês o nosso último vídeo da campanha do Ciais, intitulada Prevenção é Vida. E eu quero conversar um pouquinho sobre a alimentação e o câncer. E para iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Então, vocês sabiam que existe uma alimentação que pode prevenir o câncer de mama? Então, gente, alimentos como verduras, frutas, legumes, leguminosas, são alimentos que possuem substâncias antioxidantes, que podem prevenir o desenvolvimento da doença, o desenvolvimento do câncer. Em contrapartida, existem alimentos que possuem substâncias cancerígenas, que são encontrados nos alimentos ultraprocessados, como as nitrosaminas, nitritos e nitratos. Então, essas substâncias encontradas nesses alimentos, elas podem causar o câncer. Mas atenção! Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, não existe um alimento específico que, se consumido, ele pode curar ou tratar o câncer. Então, dessa forma, cada vez mais aderir a uma alimentação saudável e exercícios físicos regulares continua sendo a melhor solução. Então, é isso, pessoal. Espero nesse mês ter contribuído com informações acerca da prevenção do câncer de mama e colo de útero para vocês. Obrigada!